Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar a testar então a coleção da Lily Makes em colaboração com a marca Coraçona. Mas então, antes de passarmos para o vídeo e de eu vos começar a mostrar que produtos fazem parte desta coleção da Lily com a Coraçona, não se esqueçam então de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações, deixar o vosso gosto, se vocês costumam pôr gosto antes de ver os vídeos e seguir-me também pelo Instagram. O meu nome do utilizador é barbara.rigueira.makeup e é por lá que eu atualizo com os meus looks de maquiagem e com alguns reels mega engraçados, portanto sigam-me por lá. Então, para quem já acompanha o YouTube aqui há alguns anos, certamente conhece a Lily Makes, ela agora tem andado mais ativa pelo Instagram do que propriamente pelo YouTube, mas foi aqui no YouTube que eu a conheci e vocês têm mesmo de seguir pelo Instagram porque ela traz conteúdos incríveis, super chicos, super elegantes, tal e qual como a coleção que ela lançou. Portanto, para quem a segue sabe que ela semana passada, dia 9, se eu não me engano, lançou então uma coleção em colaboração com a marca Coraçona, que é uma marca que se vende então pela Maki Beauty e eu obviamente que fiquei apaixonada pela coleção e tive de adquirir porque é assim, malta, eu não vou comprar mais nada neste verão, mas esta coleção eu tinha de comprar porque está tipo incrível. Enfim, a Maki Beauty está com algumas coleções incríveis. Eu queria também testar a coleção nova da Sofiex com a Makeup Revolution novamente porque está de babar e eu estou tipo não compro, não compro, não compro, não compro e não vou comprar. Mas esta eu tenho mesmo de comprar, não só porque é uma YouTuber aqui da nossa comunidade de moda, beleza, lifestyle, etc, como acho que é uma super conquista, uma YouTuber portuguesa, uma influencer portuguesa ter o seu nome reconhecido numa marca como é a Coraçona. e então vou-me calar e vou-vos mostrar que produtinhos é que fazem parte então desta coleção. E então nesta coleção nós vamos ter um contorno assim num castanho mais frio, portanto nesta cor não se assustem, parece extremamente escuro, mas ela já disse que o produto é super fácil de trabalhar e esfuma extremamente bem, portanto nós vamos comprovar isso. Mas pronto, também fiquei um bocadinho assustada quando vi esta cor e pensei isto é melhor para peles mais negras, mas não. Ela disse que é realmente adaptável, vocês podem trabalhar muito ou pouco com o produto, portanto é isso que nós vamos estar a testar. E a estrela desta coleção aqui é esta bebê, esta paleta, eu não sei se disse, mas a coleção chama-se Influence by Lily Makes, portanto Influência, Influencer. Portanto a paleta é esta aqui, ela é linda, tem uns tons incríveis, a própria da paleta é linda, portanto nós vamos ter aqui um design todo rosinha, a bebê que eu amo, aqui diz Influence by Lily Makes e tem só assim uma tirinha dourada, portanto super linda, super elegante a paleta, mas tem aqui também a tirinha dourada à volta das sombras, portanto gente, elas são incríveis. Para quem segue a Lily no Instagram, viu ao longo do tempo que ela foi revelando, assim pouco a pouco, cada cor da paleta e ela foi dizendo os acabamentos, portanto temos aqui acabamentos matte, acabamento shimmer e acabamento cremoso com micro glitter, que eu não tenho certeza quais é que são, mas acho que são esta aqui, a Elevated, a Effortless e a Polished, portanto eu penso que estas três aqui são as de acabamento cremoso com micro glitter, mas pronto, já vamos fazer swatches, já vamos deixar então isto tudo. E então gente, aqui temos os swatches da paleta, e vocês não estão a entender as sombras que são cremosas com glitter, eu tenho aqui ainda um bocadinho no dedo, olhem quão linda ela é, esta é a sombra Polished, portanto é o rosinha, ai gente, eu estou apaixonada, não estou a aguentar, é esta aqui, e se, deixem-me ver, estas duas aqui também têm, essa coisa de creme com o micro glitter, portanto, gente, eu também me apaixonada, vejam isto, que belezura, eu não estou a aguentar, eu não estou a aguentar, e este preto, malta, e este preto, portanto, vou-vos tentar mostrar aqui na paleta, se vocês conseguem ver, estão a ver aqui o género do buraquinho que já fez, por causa de ser cremoso, estas duas aqui, então, são shimmer, e estas três da ponta, são as sombras que têm o efeito, o cremoso com o micro glitter, e o resto é tudo sombras mato, portanto, vejam os swatches desta paleta, que estão incríveis. Mas então, nós vamos deixar um bocadinho a paleta de lado, porque não sei se já repararam, mas eu tenho apenas base, corretor e pó, portanto, vamos acabar aqui o rosto, e vamos começar por utilizar, então, o contorno, que é, assim, num tom castanho frio, ela própria disse que foi bastante difícil arranjar esta cor, e que ela já estava a procurar há alguns anos, este tom, assim, mais castanho frio, que não fosse nem demasiado alaranjado, nem avermelhado, fosse mesmo aquele contorno que fosse o mais parecido possível às nossas sombras naturais do rosto, portanto, é isto que vamos estar a testar agora, vamos lá ver se é bom ou não. Vou tentar com este pincel, eu acho que ele é demasiado grande, mas o que eu tenho para o meu bronzer, tem já pó, portanto, alaranjado, portanto, e a fazer interferência, portanto, vamos usar este mesmo, e vocês, tipo, assustam-se mesmo com a cor que sai aqui, porque isto fica mesmo, realmente, mega escuro. E então, gente, o contorno fica assim, eu não sei porque é que deste lado da câmera parece estar, assim, uma bela de uma cagada, mas ele ao vivo nem sequer se nota que está aqui, portanto, não sei o que é que se está a passar aí na câmera, mas algo de errado não está certo. Ele aqui está super esfumadinho e aí na câmera parece que está só, tipo, aqui em traço marcado, mas não. Ele é... Não estou muito habituada a usar contorno, mas se vocês virem assim de frente, parecem mesmo, tipo, as vossas sombras naturais do rosto, portanto, acho que foi um produto muito bem conseguido. Eu não estou, de todo, muito habituada a usar contorno, por isso é que estou, assim, a estranhar um pouco ter este tom no meu rosto, mas pronto, eu não achei super fácil de esfumar, não sei se é dos produtos que eu tenho em baixo, se não, mas não achei super fácil de esfumar, mas pronto, vou pôr aqui um bocadinho também na testa, só mesmo dar um toquezinho, porque isto é super pigmentado, olha, só dei um toquezinho e olhem como é que ficou. Foi um grande erro ter ido com este pincel, portanto, estou a ir agora aqui com um igual, mas mais pequenino, só para ver se resulta. aqui já está super esfumado e aí na câmara está a aparecer só o que está estranho, mas pronto, eu depois venho com o pincel do Off Fiber para dar um acabamento e, vá lá, fica mega esfumadinho, aí na câmara está mesmo só a aparecer que está uma cagada, portanto, vou ignorar o que está a aparecer aí na câmara e vocês vão ignorar todos comigo. E então, primeiro produtinho de cheque, eu gostei mais ao vivo do que na câmara, porque na câmara está só a aparecer horrível, mas eu juro-vos por tudo que isto não está assim ao vivo, o produto já está esfumado e quase não se nota aqui, nota-se que tem realmente as tais sombras que ela fala, mas aí na câmara está a aparecer mesmo super vincada e não está assim, eu juro por tudo. Pronto, vou então acabar a minha pele, pôr bronzer, blush e iluminador, vou ver como é que se comporta o bronzer por cima aqui do produto e a seguir já vamos passar então para os olhos. E então gente, terminei a pele, eu acho que os produtos comportaram tudo super bem por cima do contorno, mais uma vez na câmara aí está muito marcado, mas eu lá ao vivo está incrível a pele, eu estou a adorar o resultado, fica ainda com uma ligeira sombra, mas com um tom bronzeado por cima, portanto eu gosto, eu acho que ela ali usa apenas o contorno e não tem a certeza se ela põe bronzer por cima ou não, mas eu acho que não. De qualquer maneira, eu prefiro o tom mais alaranjado do que ficar com aquele que eu acho que tenho mais frio na cara, mas isso obviamente é gosto pessoal, portanto eles funcionaram super bem por baixo, aquele que eu usei foi o bronzer Clean ID da Catrice, o blush da Makeup Revolution e o iluminador da mesma gama da Makeup Revolution, portanto estes três comportaram-se super bem juntos com o contorno, portanto não tenho nada a apontar. E agora sim, vamos então passar para os nossos olhos. E então, vamos passar para os olhos e como vocês já sabem, vamos só fazer um olhito porque o outro vai para os stories, lá para o pessoal do Instagram também aprender a fazer esta maquilhagem, portanto aquilo que vamos começar é por esta sombrinha aqui, que é a sombra Quick, a primeira da paleta, que é o castanho mais clarinho, se bem que o mais clarinho é esta aqui, mas pronto, esta quase não vai aparecer no meu olho, portanto aquilo que eu vou fazer é utilizar esta sombrinha. Ela tem imensa queda, imenso fallout e poeirinha, mas isso não importa, vocês já sabem, portanto vamos fazer assim um esfumadinho simples, básico, glam. Portanto vamos então começar com esta sombra em todo o côncavo. A sombrinha aplicada foi mesmo muito pouco, só para dar uma base, mas vocês já conseguem ver a diferença de um olho com e um olho sem, portanto vamos passar à segunda sombra, que vai ser a sombra Sober, que é esta aqui, este castanhinho ligeiramente mais escuro, e vamos aplicar então no nosso côncavo e canto externo. A sombra é bastante pigmentada, como vocês podem ver aqui pelos fotos, a que nós estamos a utilizar é esta aqui, ela é mega pigmentada, mas aquilo que eu estou a fazer para não vir tanta pigmentação é ir mais vezes ao produto e retirar bem o excesso, que é para não haver fallout, porque já temos a pele feita e para não estragarmos o olho, portanto dá para irem construindo, e é preferível vocês irem construindo do que vir logo uma grande quantidade de produto e depois estragar o vosso look. Então temos a nossa base de olho, aquilo que eu fiz foi vir com o primeiro pincel que utilizámos e com a primeira sombra e esfumar as duas sombras para não ficar nenhuma linha à vista e agora vamos passar para esta sombra para começarmos a escurecer o olho, que é a sombra Smart, é o castanhinho, portanto é este aqui em cima do preto, e vamos aplicar no côncavo um bocadinho abaixo onde aplicámos a sombra sobre, que é para não tirarmos aquilo que temos a fazer e vou fazer exatamente a mesma coisa, vou pôr o produto e tirar bem o excesso, que é para não acontecer aqui um desastre. Sempre que vocês acharem que a sombra está muito marcada, vocês vêm com o pincel anterior e com a sombra anterior àquela que vocês estão a usar e vão esfumar junto, ou seja, agora vim com o pincel que usámos em segundo e com a sombra sober, que é o castanhinho mais intermédio e vou esfumar para baixo, assim a dar, a arrastar ou a dar assim um bocadinhas para baixo para continuar a ver o castanhinho intermédio e para esfumarmos o castanhinho mais escuro. Agora vamos com o último pincel e com a sombra preta, que é a sombra Sharply e vamos pôr um bocadinho só no pincel, porque já vimos que ela é mega pigmentada, portanto tirem bem o excesso. E vamos colocar então esta sombra mesmo juntinho à raiz das pestanas, portanto cuidado para não tirarem o castanho escuro que acabaram de aplicar. E então preto aplicado e esfumam com o qual? Com o pincel anterior e com a sombra anterior, que no caso é esta aqui mais escura, que é a sombra Smart. Esfumam também com movimentos para baixo, que é para não retirarem o castanhinho que lá está. Porque se vocês forem esfumar para cima, provavelmente vai tapar o castanho escuro que vocês lá têm. Portanto, nós não queremos isso. E então malta, entretanto fiquei sem espaço, já tive a passar coisas para o computador, mas pronto, vamos então continuar aqui a esfumar. O truque deste olho é esfumar, 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 esfumar. Portanto, é isso. E então, agora que o ojo está esfumado, eu vou passar para uma sombra Shimmer ou com o Glitter. Não sei qual é que eu ia usar. Eu acho esta linda, mas esta não tem as partículas. Eu queria experimentar a sombra cremosa, só que acho que esta é demasiado clarinha. Portanto, gente, não sei. Acho que vou pôr esta mais aqui e a cremosa mais no centro do ojo. Portanto, vou pôr a sombra Overgrill aqui no centro. É tão linda, gente. Oh God! Oh God! Vou pôr a cremosa no centro do ojo. No canto interno, aliás. Então, ficou assim. Eu acho que ficou mega giro, mega discreto. Não é algo que se note muito. Esta sombra é mesmo super pigmentada. A sério, eu estou chocada. E esta cremosa, coisa mais bonita. A sério. Se ela tivesse feito este dourado Shimmer nesta fórmula aqui cremosa, gente, ia ficar tão lindo. Aquilo que eu vou fazer agora é com um pincel assim de detalhe. Vou com a sombra cremosa, a Elevated, que foi a que usámos no cantinho interno. Então, vocês passam o pincel e ela faz logo o buraco. Portanto, vê-se mesmo que é cremosa. E vou pôr aqui no cantinho interno. E então, está aqui o nosso olhito. Estou a adorar este olho super básico, super simples e super elegante. Está mesmo lindo, 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 lindo. Eu vou então agora fazer o outro olho para os stories e já volto então aqui para nos despedirmos e para falarmos então da coleçãozinha em geral. E então, malta, voltamos já com os dois olhos feitos. Eu já apliquei estas pestaninhas aqui individuais da Primark que eu achei que o look ia ficar muito mais elegante apenas com uma pestaninha ou duas aqui no cantinho externo para alongar assim o olhar porque o nosso look também já está rasgado. Portanto, eu acho que ficou lindo e vou deixar aqui a passar então um pequeno vídeo em mais promenor da maquilhagem. Vou-vos então agora falar sobre a coleção em si. Então, começando pelo contorno, vocês já sabem, eu dei-vos logo a minha opinião. Quando usei, ele é mega pigmentado, mas vocês conseguem trabalhar facilmente com ele. Não se assustem, por favor, com o que apareceu na câmera porque eu juro-vos que ao vivo está tudo esfumado mas a câmera está a captar imenso o produto. O que não é que costuma acontecer porque nós temos de pôr carradas e carradas de produto para aparecer em vídeo, foto, etc. Mas não, este decidiu aparecer logo. Portanto, olha, malta, é assim. Ou é 8 ou é 80, uma pessoa... Né? A nossa paletinha é então realmente a chave deste look, a chave da coleção estrela, o bebé. Portanto, ela é de tudo. Eu acho que ela é linda. Eu vou ter um casamento domingo, portanto, ela vai ser sem dúvida a paleta que eu vou utilizar e provavelmente o look que eu vou utilizar vai ser este. Eu não tenho a certeza ainda se este vai ficar muito bem com a cor do meu macacão, mas de certeza absoluta que vai ser com esta paleta, se nem que seja com os dois castanhinhos e depois com um brilhinho cor-de-rosa para dar assim mais um chamamento para a cor do meu vestido. Mas não sei, malta, ainda não sei, mas vou utilizar certamente esta paleta porque eu amei. Ela é um 10 autêntico para mim. Ela é linda. As sombras em creme roubaram o meu coração. Vocês podem ver que ela já está aqui toda esburacada. Vocês estão a ver que ela tem mesmo uma textura em creme. Eu achei incrível. Adoro a textura destas sombras. E pronto, malta, amei mesmo a paleta. Adorei a coleção em si. Acho que foi super bem conseguida. Foi uma super conquista para ali. Então é isso. Esta é a nossa maquilhagem de hoje. Por hoje, neste vídeo é tudo. Vemo-nos então no próximo vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações aqui em baixo. Deixar o vosso corte se não fizeram, obviamente, no início do vídeo. E seguir-me também pelo Instagram com o meu nome do utilizador é barbara.regaramakeup. Por lá vai sair foto desta maquilhagem e close deste olhito. Portanto, eu acho que ele merece porque ele está super giro. Portanto, sigam-me por lá para não perderem nenhuma das fotos que saem. E então é isso, malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho e adeus.